Agora, pra abrir o Você Bonita de hoje, nós convidamos mais uma vez ele que nos últimos dias eu me lembrei muito e se as meninas até não tivessem marcado a pauta, eu fiquei super feliz que elas marcaram, eu pediria. Porque hoje com a gente, o pneumologista Dr. Rodrigo Santiago, a gente vai falar tudo contra o Covid-19. Todas as medidas, o que cabe a nós, o que a gente pode fazer, pensando no momento que a gente sai de casa, se a gente tiver que sair, o momento que a gente volta pra casa e principalmente todas as dúvidas que vocês têm a respeito da transmissão, como é que a gente, como é que essa questão, essa área hoje, a especialidade médica está lidando com isso. O doutor tá em hospital todos os dias, então tá na linha de frente também, pode dar mais informações, informações seguras e importantes. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu vou dar a voltinha por aqui. Pronto, agora sim, sentar. Você viu que lindo o nosso cenário? Tá lindo. Ah, não tem como não se alegrar vindo pra cá e podendo levar informação de qualidade, informação segura pro público do Você Bonita. Então, mandem perguntas no arroba Você Bonita TV. Doutor, já vou botar tudo aqui, nós vamos bater papo. Vamos lá, vamos começar do início. Você, como pneumologista, há anos acompanha as pessoas que têm problemas respiratórios, problemas graves e que também, muitas vezes, são levados aí à UTI, precisam de um tratamento que hoje a gente tem aprendido mais pela questão do coronavírus. Queria que você, então, contasse pra gente como é que é esse panorama, como é que a gente entende, né, a forma que a gente tem que reagir nesse momento que a gente está. Aí, ao longo da pauta, a gente vai contando as dicas de vocês, médicos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui pra explicar pra população, sem ficar dando pânico, mas sim, deixá-los todos muito bem orientados. É da responsabilidade que cada um tem neste momento, tá? É o seguinte, eu, pra quem já me conhece, eu tô completamente diferente das outras vezes, tirei a barba, raspei o cabelo. Não é que é pra todo mundo fazer isso, tá? Quem é da área da saúde, geralmente tem uma dificuldade de vedação da máscara, então isso pode prejudicar. Tá. E eu vou pra casa todos os dias, então, que eu puder levar menos de bicho pra casa, né, menos de vírus, é melhor. E tem algumas coisas que a gente tem as dicas pra passar pra população, que eu venho fazendo, obviamente, pra quem tiver que, por algum motivo, sair de casa, pra poder seguir essas orientações pra ter o menor risco possível, tá? O que a gente tem nesse panorama é o seguinte, a gente deu o azar que esse período do ano, o outono vai chegando, a gente já tem os nossos vírus respiratórios, naturalmente, no nosso país, né? A gente tem muitos resfriados por rinovírus, a gente tem gripe pela própria influência, a mudança climática pode predispor a uma alteração do quadro de algum paciente crônico, como um asmático, alguém que tem rinite, e aí pode começar a coçar o nariz, pode começar a ter um pouco mais de falta de ar, tosse, então é mais uma coisa pra confundir tudo. Porque esses dias o meu grande amigo Alexandre Colombini, mandei um abraço pra ele, tava aqui com vocês, ele falou muito bem também, algumas diferenças, mas a grande maioria realmente são sintomas muito parecidos. Então, todo mundo é suspeito até que prove o contrário, por isso vocês são de parabéns, equipe reduzida, essa distância é muito importante, e aí o que acontece? Se uma pessoa tem realmente sintomas, que a gente chama de sintomas gripais, sintomas nasais mais alto, tosse, até febre baixa, a gente não precisa ficar desesperado pra ir procurar o médico, essa eu acho que é a grande orientação que eu quero passar pra todo mundo aqui. Por quê? Se você tá de quarentena, você tem que ficar em casa, se você sair pra uma, entre aspas, bobeirinha de um sintoma mais leve, você corre risco de pegar outros bichos nos prontos-socorros. Que eu já falei isso outras vezes aqui, né? É verdade. Tem o seu médico de confiança, às vezes ele pode te ajudar, às vezes pelo telefone, às vezes precisa de uma consulta, mas que você não tem risco de pegar no consultório médico? Claro que tem, mas é muito menor do que num pronto-socorro cheio, cheio de gente, cheio de bicho. E tem uma coisa que eu aprendi muito com o pediatra do João, e eu acho que vocês trazem essa questão, quando a gente transfere pra questão das crianças, acaba ficando até mais fácil pra gente entender as questões dos adultos. Sem dúvidas. Quando você tem uma criança que ela tá apresentando alguns sintomas, e muitas vezes ela não fala, né, não sabe explicar e tal, como é que a gente, eu beijo pro doutor Alessandro Danese, como é que ele sempre me disse, Carol, qual é o estado geral da criança? A gente sabe qual é o estado geral, a gente conhece os nossos filhos, a gente sabe que pode estar um pouco prostrado e tal, mas o nível de brincadeira, que às vezes mesmo com febre, criança brinca. Então eu acho que isso transfere um pouco pra questão do adulto. A gente também tem que entender, né, doutor, e ter um bom senso de saber o quanto mal estamos nos sentindo pra ter uma ideia do que é um estado mais grave de um estado mais leve. Isso é muito importante. É, nós como pneumologistas, eu vou mandar um abração pro meu sócio, meu amigo Rafael Faraco, a gente não fechou o nosso consultório, por quê? Porque os nossos pacientes que têm problemas respiratórios, eles podem descompensar nesse momento, eles têm que nos achar. Mesmo pacientes novos que agora ficaram com medo vão começar a resolver tratar asma, vão dar um jeito no tabagismo, porque a gente sabe que pode aumentar em 10 vezes a morte de quem fuma quando pega coronavírus. Ah lá, gente, ó, isso é importante. Fora os que não tratam, quem foi fumante por muito tempo, tem enfisema, às vezes nunca foi. O asmático que acha que bronquite era só na infância e acha que não tem nada de problema e tem asma muitas vezes. Então, obviamente, estamos nessa linha de frente, inclusive pra todos os sintomas gripais. Claro que é muito importante prudência. Tem muitos consultórios médicos que, de repente, o médico não tem um quadro de urgência pra um momento desse. Então, realmente, não tem porquê manter o seu consultório funcionando. No nosso caso, a gente tem os nossos pacientes que já acompanham pra levar exame, pra controle mesmo. Se tá tudo bem, a gente tem a nossa secretária que já fala, não venha então, tá tudo bem, manda o exame, já olha. Então, tudo a gente tem que pensar nas estratégias bem definidas. E claro, a pessoa que tem um momento de urgência por já ter um problema respiratório, indo e sendo examinada por vocês, ela não tá indo para o hospital, gerando aí, colapsando mais. E saindo com até uma situação que ela pode piorar do que tem lá. A gente consegue fazer essa triagem, né? Entendi. Como especialista, a gente não já fala, não, eu mandei um paciente apenas pro pronto-socorro, que passou comigo em consulta essas últimas duas semanas. Porque você avaliou que já estava no estado. Exato, todo o resto a gente conseguiu avaliar, orientar. Quando já é um paciente já conhecido, já acompanha conosco, a gente já fala pelo telefone mesmo. Pra poder orientar, pra que não venha pro hospital, nem pro consultório, à toa. Muitas orientações que eu quero passar pra vocês, já estão sendo passadas em redes sociais, pelo WhatsApp. Isso é muito importante pra entender uma coisa. Eu não vou chamar de gripezinha, longe disso. A gente tem que ter a devida importância a esse quadro de pandemia mundial, e que pode realmente entrar em colapso tanto a saúde suplementar nossa e saúde pública. tem um fator econômico que, infelizmente, não cabe muito aqui a mim falar. Eu quero que as pessoas sobrevivam, tá? Então, o que a gente tem que deixar muito claro? Todo mundo já teve algum quadro de resfriado, ou grande parte até de gripe. Gripe, realmente, como eu já falei aqui outras vezes, a pessoa fica com febre, fica com o corpo ruim, fica de cama, não consegue realmente trabalhar. Mas qual que é o tratamento da gripe? Sintomático. Repouso, né? Repouso, você dá um paracetamol ou dipirona, se tiver com dor ou febre. Beber bastante líquido, se alimentar bem e repousar, tá? Pro resfriado, esse é um grande erro. Todo mundo fala, tô gripadinho. Não existe gripadinho. Gripe, realmente, deixa de cama. O resfriado, sim. Você fica com uma febre mais baixa, o corpo não tá 100%, mas você conseguiria trabalhar normalmente com sintomas nasais. Hoje não é o caso, porque se for coronavírus, pode ter uma transmissibilidade absurda. E a gente não tem como saber. Exatamente. O jeito que, de repente, o vírus responde para as minhas filhas de 5 anos, para a avó delas, pode ser trágico. Por isso que a gente sempre fala, criança fora da escola, mas não adianta deixar com a avó. Também. A gente tem os fatores, os grupos de risco. E aí a gente separou, vou colocar já o primeiro para vocês, ou mandando perguntinha ao vivo no arroba você bonita tv, para a gente discutir um pouco essas medidas. Olha lá, na tela. Quando a gente fala, então, no protocolo de entrada de casa, ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Desinfete as patinhas do seu pet após passear com ele, tire os sapatos e tire a roupa e coloque-a em uma sacola plástica no cesto de roupas. Também não dá para deixar a roupa muito assim. Eu vou aproveitar essas medidas e já te pergunto, doutor. Vamos linkar com essa questão para a gente também aumentar o nosso conhecimento, tá, gente? Vamos lá. Como é que a molécula do vírus se comporta? Por que a gente está, então, falando, quando falava em influenza, outros vírus, a gente nunca tocou nesse assunto. A gente não tocou nesse assunto que fica tantas horas vivo aqui, tantas horas vivo nessa roupa. Qual você já tem hoje uma resposta do que é essa molécula, do que é esse vírus? Então, comparado com outros? Tem muita coisa nova sobre ele, né? O coronavírus, essa família do coronavírus, a gente já conhece desde a década de 60, já causou outros problemas graves em 2002, depois em 2006, na Arábia Saudita, na própria China. E agora, essa pandemia, esse desastre que está acontecendo em vários países, que a gente vai lutar para não acontecer aqui. Mas todo mundo já deve ter ficado resfriado por algum da família do coronavírus em outros momentos da vida. Só que ninguém sai fazendo exame por conta disso, porque a transmissibilidade não era tão potente como desse. É, então, aí está a diferença. Então, é a transmissão, o poder... Exatamente. E a letalidade, se você for olhar, o que é a letalidade? É a porcentagem de pessoas que morrem, portanto, de pessoas contaminadas, né? Confirmadamente contaminadas. Se você for olhar a letalidade, tira na Itália, que é um momento de tragédia lá realmente, não é tão alto como outros que a gente tem por aí. Porém, se você for pensar que todo mundo vai ser contaminado, grande parte vai ter infecção, e mesmo que com uma porcentagem, que 80% dos quadros é leve. Mas se um número muito grande de pessoas pegarem, mesmo que essa letalidade seja baixa, pensa em, vamos lá, 1% de 2 terços da população do Brasil. É muita gente em números absolutos. Em pouco tempo, para hospital nenhum suportar, para sistema nenhum de saúde suportar. Então, por isso, essa preocupação que a gente vem tendo, muito mais do que a gente já tinha com influenza. Não tinha? Tinha sim. Toda vez a gente está falando para se vacinar. Já passamos pelo H1N1 em 2009, se eu não me engano. Foi muito complicado. Mas depois conseguimos a vacina, então a gente consegue manter uma certa calma nisso tudo. Esse momento do coronavírus é realmente para essas diferenças que essa mutação desse ano está tendo. Eu estou conversando com você, a gente está um pouco mais de um metro de distância. O vírus não sai voando da minha boca até você, não sai voando até o câmera. Não. Ele pula, vamos falar, ele pula um metro e fica. Então, se ele ficar aqui, ele pode ficar nessas superfícies por até três dias, a depender do que é feita essa superfície. Então, por isso que a gente fala da limpeza. E não precisa ser só álcool, não precisa ser a doida do álcool. Em casa, você pode lavar a mão com água e sabão, fazer a limpeza de casa com produtos de cloro, com produtos de limpeza normalmente. O álcool é muito importante para quando a gente sai. A gente não consegue uma torneira em todo lugar para lavar as mãos. É verdade. Então, uma dica muito bacana de como lavar as mãos. 20 segundos. Como que eu vou fazer 20 segundos? Tem duas coisas bem fáceis de conseguir pensar. Contando um Mississippi, dois Mississippi, porque aí dá mais ou menos o tempo. E parabéns para você, não é? E o parabéns para você duas vezes. Eu tenho cantado parabéns. E para as crianças, você também tem criança pequena, parabéns para o Maurício de Souza, fez aquele vídeo muito bacana da Mônica, da turma da Mônica, que está rodando, de não cumprimentar nesse momento as pessoas, de lavar as mãos. Tem também a música do Arnaldo Antunes, do pessoal da palavra cantada, né? Lava a mão, lava... E a criançada acaba entrando nessa brincadeira, acaba gostando, né? Então, sim, a gente tem realmente um vírus que se apresenta diferente de tudo que a gente já viu. Como? Ele também tem os sintomas respiratórios comuns e, como eu falei, 80% do quadro é leve. Mas os 20% do quadro, que pode ser grave, esses quadros a gente tem que ter uma avaliação com o médico, e seja no consultório com o seu médico de confiança, seja no pronto-socorro, esses são os que realmente nos preocupam. E uma pessoa que está com o Covid-19, o coronavírus, de um jeito leve, pode passar para outra de um jeito grave. Por isso essa quarentena é tão importante. Tá, então o poder de transmissão é realmente algo que chama a atenção nesse momento. A gente vai colocar mais umas dicas ao entrar em casa e eu já vou puxar uma perguntinha da minha diretora. Então, entrando em casa, deixe bolsa, carteira, chaves, etc., em uma caixa na entrada. Tome banho, se não puder, lave bem todas as áreas expostas. Limpe seu celular e os óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora antes de guardar. Tem mais uma, olha lá. Além de tudo isso, gente, tire as luvas com cuidado, jogue-as fora e lave as mãos. Lembre-se que não é possível fazer uma desinfecção total. O objetivo é reduzir o risco, é claro, é minimizar, né, doutor? Porque chega a ser até impossível conseguir dar conta mesmo. E a pergunta da Glaucia é o seguinte, que a gente tem visto muita gente fazendo. Quando a gente tira o sapato para entrar em casa, só o álcool, então assim, passar álcool na sola, como é que, na roupa, borrifar o álcool, né? O que que hoje tem sido, tem que lavar a roupa mesmo, não tem jeito, mas que tem sido medida aí também de precaução. Eu vou falar o que eu tenho feito em casa, que é bem baseado, obviamente, nisso. E a guerreira da minha esposa, que está em casa esses dias todos com as duas crianças, foi inclusive quem já deixou tudo muito bem programado. Eu chego em casa, já tiro o sapato, porque não adianta você pisar até, de repente, a lavanderia, que seja, com a sola do sapato, que pode estar contaminado. Tiro o sapato e vou para um canto lá na minha lavanderia, onde eu tiro toda a roupa para lavar. E o sapato, eu dou o spray de álcool e deixo lá guardado também. Na hora de eu voltar, eu também pego pela mão e levo para fora de casa, no capacho lá do hall, para poder colocar o sapato depois que eu já estou todo pronto. É paranoia? Não dá para falar que é paranoia, porque a gente está num momento muito complicado, realmente. É real, né? É real. Celular é importantíssimo. Todo mundo fica lavando a mão e esquece o celular. Gente, passa o álcool já no celular, não estraga. Eu passei várias vezes, o meu não estragou. Entendeu? Isso é muito importante. E não levar a mão às mucosas. Fala isso todo dia aqui. Eu vejo alguém com a mão já perto, eu falo, não bota para no nariz. Enfim, eu fiquei meio loucona com essa história de não levar a mão às mucosas. Assim, mexendo o cabelo assim. Enfim, as meninas deixam aqui todo dia para mim papel, se me dá vontade de coçar os olhos, porque basta dizer que não pode para a gente ter vontade. Sem dúvida. E aí você coça com papel, com a roupa. A máscara que todo mundo quer usar, não é todo mundo para usar, tá? Nós que somos a área médica, a gente tem que usar, obviamente, e quando a gente está no consultório, tem uma distância boa, eu acabo deixando no paciente para ter essa segurança. Agora, o ideal é de usar a máscara quem realmente está doente, porque dá até uma falsa impressão de segurança. A pessoa toca a máscara e não está sentindo nada e foi para o supermercado para fazer compra, porque às vezes precisa sair. Aí vai lá, coça o olho, coça o nariz, mesmo de máscara, como se nada estivesse acontecendo. Não adiantou nada a máscara. Então, é bom se manter alerta, assim, nesse tempo todo, nesses momentos todos, com as orientações que a gente está passando para diminuir, como foi bem falado, diminuir o risco de contaminação, tá? Doutor, deixa eu aproveitar um momento, então, para te perguntar também uma outra coisa. Como você está diretamente nos hospitais, na linha de frente, como é que estão os testes com os medicamentos, a forma que está sendo usado, né, que já saiu na mídia e que não é para sair comprando, muito menos utilizando, porque os efeitos colaterais, principalmente aquele de malária e do lúpus, pega visão, né, umas coisas graves, né? Então, assim, pelo amor de Deus, ninguém é maluco de fazer um negócio desse. Mas como é que estão sendo esses testes? O que vocês já têm observado nesses dias? Se já é um protocolo que para os pacientes graves já está, sim, sendo utilizado, já está aprovado? E também a questão da vacina, como é que estão aí os estudos? Nessa parte de tratamento, eu queria poder ser mais esperançoso, tá? Isso ainda é muito questionado, tá? Quanto ao pessoal sair para comprar o remédio, tome muito cuidado, gente, porque quem tem, de repente, lúpus e precisa dessa medicação, se faltar, ela tem grandes chances de evoluir muito mal por conta da sua doença não estar controlada. Então, muita cautela nessa hora. Quanto a essas medicações, é o seguinte, a gente tem alguns estudos que mostram alguns bons resultados, outros que mostram que, de repente, o estudo não foi tão bem feito, tão bem conduzido, ainda é bastante controverso. A gente sabe que, num momento de desespero, se você tem uma ferramenta em mão, você vai tentar tudo o que tiver. Entendi. Já está autorizado pelo seu uso, a grande maioria dos hospitais, quando usam, acabam fazendo protocolo de pesquisa, com conselho de ética, comitê de ética, né? E falando com os pacientes, ou mesmo com os parentes dos pacientes. Porém, o que resta a população fazer? Vacinação. Então, se vacinar, é muito importante usar suas medicações de doenças crônicas, suas doenças pré-existentes, né? É muito importante falar isso agora também, porque a gente sabe que, para alguns pacientes, não é interessante o corticoide, corticoide sistêmico, parenteral, que é da veia, oral, por comprimido, para quando tem o coronavírus positivo. Porém, os asmáticos, os meus pacientes asmáticos, que usam bombinha, geralmente, a base de corticoide inlatório, com o sembronquilatador, às vezes, o paciente que tem DPOC ou enfisema, não é para parar de jeito nenhum. Foi falado muito do ibuprofeno também, e com algumas medicações de pressão. Continue usando as suas medicações de pressão, pelo amor de Deus, mantém a sua pressão controlada. Isso é importante dizer. O ibuprofeno, como é um sintomático, a gente pode deixar de lado e usar o de jipirona ou o paracetamol, se for o caso. Nesse momento de dúvida, né? Então, o que a gente tem que fazer? Prevenir, como a gente falou isso tudo aí, manter seus tratamentos de doenças crônicas em dia, manter a quarentena, conforme as orientações vigentes dos órgãos superiores, e a vacinação, né? A vacinação, como eu falei, que a gente tem as vacinas para poder fazer. Da gripe. Eu queria só falar uma coisa também muito importante, quando procurar o pronto-socorro, tá? Porque você tem o seu médico de confiança quando precisar, todo mundo, como eu falei, já tratou um resfriadinho, uma gripe em casa, consegue cuidar dessa pessoa ou de você mesmo quando tiver com sintomas assim, porque, como disse, 80% é quadro leve. E os 20% que são graves, como fazer? Pensa numa falta de ar muito forte, muito forte, com dor no peito, de uma hora para outra. Isso tem que correr para o pronto-socorro. Não adianta nem marcar com o seu médico, porque pode ser um quadro de insuficiência respiratória. E febrão, mas febrão por dois dias, 48 horas, de 38,5 para cima. É febre, é aquela. Febre, porque aquela febre espaçada, que você faz a medicação e melhora, tá dentro do esperado. Não é para sair para o pronto-socorro para tudo. A febre do coronavírus, do que vocês têm notado, é uma febre que mesmo que você medique para melhorar as condições, ela não abaixa. Exato. Então, são sinais de alarme e de alerta para realmente procurar o pronto-socorro. Caso contrário, tentar realmente evitar. Vamos cada um se cuidar em casa, mantendo essa quarentena, com amor ao próximo. Tem visto coisas muito bonitas, né? Às vezes um idoso que mora no apartamento sozinho, o vizinho vai lá e faz a compra. Então, vamos ter toda essa solidariedade que o brasileiro sabe ter como ninguém. É verdade. E cuidar da mente, cuidar do coração, porque não adianta ficar apavorado, né? Quando a gente se apavora, a gente tem menos inteligência para tomar as nossas decisões e conseguir resolver mais os problemas. Sem dúvida. Eu só vou fechar colocando uma ilustração para vocês que as meninas montaram também. Olha que importante essa parte. Então, para quem tiver que sair de casa, ao sair, coloque uma jaqueta de manga longa. Isso é interessante, hein? Prenda o cabelo e evite usar brincos, anéis e correntinhas. Ai, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Se estiver com gripe, eu tosse e coloque uma máscara pouco antes de sair. O ideal é que não saia, neste caso. Evite utilizar o transporte público. Também importante nesse momento. Aí, se sair com o seu pet, tente evitar que se esfregue contra as superfícies externas. Leve lencinhos descartáveis e use-os para tocar as superfícies. Amasse o lenço e jogue em um saco fechado dentro da lata de lixo. E ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos ou o ar. Tem que colocar, então, né? Que nem as crianças já estão carecas de saber. As crianças estão falando mais até do que os adultos, como são inteligentes. Evite usar dinheiro. Se necessário, imediatamente higienize suas mãos. Lave ou higienize suas mãos após tocar em qualquer objeto ou superfície. Não toque seu rosto antes de higienizar suas mãos. Mantenha a distância das pessoas. É isso. É isso que a gente tem que se dedicar ao máximo nas próximas semanas. Né, doutor? Tem que ter a mente e o coração calmo, como eu comentei, mas fazendo a nossa parte do que está ao nosso alcance. Vamos ter que passar por essa, gente. Tá aí, não tá? Não tem outro jeito. Temos que encarar. E eu uso a minha frase que cabe mais do que nunca, doutor. Tenha coragem e seja gentil. Sem dúvidas. Não temos outra escolha. Muito obrigada mais uma vez. Assim que tivermos mais informações e você quiser voltar, o espaço é todo aberto. Você que tá aí com informações frescas. Então, né, todo dia tem informação nova. Então, fique à vontade pra entrar por Skype, quanto você achar necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais do trabalho do doutor Rodrigo Santiago, pneumologista, o Instagram, então, pra mais dúvidas, arroba doutor abreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. Arroba doutor abreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. E o site, Rodrigo Santiago, pneumo.com.br. Boa sorte, doutor. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima.